Fred e Fabrício Cleiton e Romário É tapa no volante agora Agora a playlist é só os bravos Entro no carro, a saudade já entra do lado Oferece colírio e cigarro Pra ouvir a playlist, só os bravos E fala de algo, de saudade, de amores passados Vai me deixando mais emocionado Me faz lembrar de quem já esqueci Me faz ir atrás de quem nem faz mais falta pra mim É cada caba no volante ouvindo o som tocar Só não mando mensagem pra não dirigir e digitar Nem vi que eu te liguei com o som botando pra torar É que chegou no refrão e gotejou no celular É cada caba no volante ouvindo o som tocar Só não mando mensagem pra não dirigir e digitar Nem vi que eu te liguei com o som botando pra torar É que chegou no refrão e gotejou no celular E tá feliz, solta a voz aí E entro no carro, a saudade já entra do lado E oferece colírio e cigarro Pra ouvir a playlist, só os bravos E fala de algo, de saudade, de amores passados Vai me deixando mais emocionado Me faz lembrar de quem já esqueci Me faz ir atrás de quem nem faz mais falta pra mim É cada caba no volante ouvindo o som botando pra torar É que chegou no refrão e gotejou no celular É cada caba no volante ouvindo o som botando pra torar É que chegou no refrão e gotejou no celular É cada caba no volante ouvindo o som botando pra torar Só não mando mensagem pra não dirigir e digitar Nem vi que eu te liguei com o som botando pra torar É que chegou no refrão e gotejou no celular Quem gostou faz barulho caudasão Muito obrigado caudasão